Beleza, mano, é o seguinte, ó, você que é membro do canal vai tá vendo esse vídeo primeiro, é o seguinte, eu tô aqui na, vou pegar a moto aqui, ó, a gente vai pra um outro lugar do mapa, vocês viu que na quarta-feira passada a gente foi pra um outro espaço do mapa, né, agora a gente vai pra um outro lugar, só que eu tenho 39 minutos, mano, pra poder tá entregando isso aqui, é, galera, sai da frente aí, sai da frente aí, senão eu atropelo vocês, é, as pessoas já estão doentes, tá ligado, parece que tem que levar algum remédio, alguma coisa assim, né, tem que ser rápido, 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 bora, bora, rapidão, ó, vou fazer aquele corte quando eu estiver chegando lá perto, lá pertinho, aí eu venho aqui e mostro pra vocês, eu acho que vai ter algumas mulas no meio do caminho ali, mano, até eu chegar lá, mas vamos que vamos, eu não tô tão longe do lugar não, tá ligado, ó, já passei dentro do acampamento deles, mano, atenção, Sam, parece que acionou um sensor de invasão, e saiba que os sensores reagem a você, não a sua carga, cuidado, talvez tenha problema por aí, acelera a moto aqui, mano, apagado, errou, errou, é, eles são terroristas, mano, agora só querem saber de caos e destruição, mas você não deu esse gostinho, você protegeu sua carga, Mano, a estrada vem até aqui, velho Mas eu duvido que eles vão subir Fique esperto, hein Mano, dá pra expandir essa estrada aqui da hora, hein Cheguei no lugar lá, mano Suguei Cara, aqueles lá nem mula é, mano Aqueles lá é terrorista Eles não querem só roubar a mercadoria, não, mano Eles querem matar também, mano É violenta, hein Tem ideia, é violenta Ih, acabou, mano Acabou no meio do caminho Andando, mano Ó, tem uma erosão aqui, mano Eu não cheguei também a entrar nessa Cara, é, é um jogo que dá pra expandir pra caramba o mapa Porque tem muita coisa pra fazer, cara Quando eu dei final, eu dei final rapidão, mano Fiz a estrada A estrada que eu fiz foi mais lá no 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 começo do mapa, lá só Cheguei a expandir a estrada até aqui não Eu vou tentar expandir esse mapa aqui, mano A estrada aqui, velho Demorava um pouquinho nessa gameplay aqui, mano Descanso recomendado Calçados em má condição Substituição recomendada Bom, cheguei, colegas Agora o que a gente tem que fazer aqui Vamos entregar a carga, né, mano Vamos entregar a carga solicitada aqui, ó Urgente, ó Entrega de sangue, mano Fazer transfusão de sangue nas pessoas que estão aqui, mano Muito obrigado Agora o tratamento vai ser tranquilo pra equipe médica Não vai nem pra ver o rosto do carro Você é um herói Nem acredito como foi rápido Aí, toma cuidado Seria uma pena perder alguém como você Vamos ligar as redes agora Vamos ligar as redes agora A propósito, não foi um acidente Foi um ataque Alguém colocou explosivos no pacote que nós processamos Esses separatistas imbecis acham que esse território é deles Talvez seja mesmo Qualquer um poderia ter mexido com aquele pacote Que merda Precisamos ter mais cuidado Reforçar nossa segurança Pelo menos dessa vez não teve vítima Obrigado, senhor De verdade Eu... Fiquei sabendo que a rede viral está dando certo Mas entreguei uma dessa daí Explosivo dentro Espero que sim Tive uma ideia Vamos testar Tá Vai, liga aí a rede Que é o ai O maluco está sem internet O maluco está sem internet O maluco está sem internet Tem um outro pedaço do mapa aqui para ligar ainda Depois dessa daí A gente vai para um lugar Mais ou menos aqui Eu acho Mais chato ainda Tem umas neves E aí O Pnarch forneceu dados do projeto para o fuzil de assalto Funcionou? Ah, ah, que ótimo. Estávamos ansiosos por informações. E se aparecer mal? Nem sei como agradecer. Muito bem, Sam. Não faltam muitas paradas antes de Malta em Hot City. Mas a última etapa vai ser a mais difícil. Descanse no quarto e cheque seu equipamento antes de partir. Temos algum vidinho aqui ou vou encerrar o vídeo aqui? Acho que vou encerrar o vídeo aqui, hein, mano? Ele só vai dormir. Está aí, colegas, mais um vídeo para quem é membro do canal, beleza? Vou ficando por aqui. Opa! Tchau, tchau.